Essa é uma magia natural! Quero ver todo mundo cantando comigo! Há uma magia rural fluindo no ar Se você ouve atentamente vai se ligar Pode ser uma trombeta A primeira ou a última Passou lá neste planeta Quantos vivem outra vez? Não sei dizer As coisas já não são como deviam ser Não tente esconder A realidade todos têm que perceber Quanto mais eu me pergunto Há mais questões a responder No passado obscuro Como o futuro antever Não sei dizer Vem comigo! Há uma magia natural fluindo no ar Fluindo no ar Se você ouve atentamente vai se ligar Há uma magia natural fluindo no ar Quanto mais eu me pergunto Quanto mais eu me pergunto Há mais questões a responder Do passado obscuro Do passado obscuro Como o futuro antever Não sei dizer Não sei dizer Há uma magia natural fluindo no ar Fluindo no ar Fluindo no ar Se você ouve atentamente vai se ligar Há uma magia natural fluindo no ar Quero de vocês Há uma magia natural fluindo no ar Fluindo no ar Há uma magia natural 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 fluindo no ar